Boa noite mais uma vez a todos que estão assistindo ao vivo E todos que vão assistir depois com calma Espero que vocês estejam com saúde, no conforto do seu lar Assistindo uma aula tão legal Espero que seja interessante também Meu nome é Bruno Capilé Sou biólogo e historiador Tive o prazer de fazer um doutorado Sobre a história dos rios, do Rio de Janeiro E vou falar um pouco sobre o Rio Carioca E a relação que temos com a cidade Com a cidade do Rio de Janeiro Peço a Tereza para, por favor, colocar a apresentação Tereza Obrigado Então, a pergunta que eu quero lançar para vocês Que vai mover essa palestra É como que nós estamos nos relacionando com o Rio Carioca Porque nós no sentido humanos e o Rio Porque um Rio tem diferentes momentos No espaço e no tempo E essa apresentação vai nos mostrar um pouco sobre isso Conforme esses indígenas foram sendo desapropriados do seu espaço secular A cidade do Rio de Janeiro foi crescendo E o Rio Carioca tem um papel importantíssimo nisso Avançando alguns anos já nessa história do Rio de Janeiro Mostro aqui um mapa para vocês Aqui é o antigo centro do Rio de Janeiro Campo de Santana, Praça XV Esse centro do Rio de Janeiro Durante dois séculos Ele foi basicamente abastecido por poços de água salobra Lembrando que com esse avanço recuo do mar E essa proximidade do mar E essas planícies baixas As águas de poços eram salobras Eram meio bem ruins de se beber Havia muita reclamação, né? Antigamente E principalmente do Rio Carioca Que originalmente descia por aqui Eu vou mostrar aqui Hoje originalmente descia por aqui E teve o seu percurso desviado Que eu mostrei depois no vídeo Ao longo dessa descida Já temos aqui a parte mais montanhosa Vocês veem aqui no Matheus da Tijuca Essa arte como se fosse em curvas de nível Dá para perceber que aqui na parte mais alta Morro do Inglês Aqui a terra de Santa Tereza Morro do Anamarta Dividindo para Botafogo O Rio Carioca vai descendo aqui Pegando os afluentes de outros rios E vai descendo pelo Vário das Laranjeiras Seguindo por hoje o que é o bairro do Cosme Velho O próprio bairro das Laranjeiras E quero que vocês fiquem atentos aqui Num trecho do Rio Carioca Que numa outra imagem vai ser interessante mostrar É esse trecho aqui Temos aqui o Largo do Machado E a Praça São Salvador São dois pontos de referência Que a gente pode tentar reconhecer na imagem Também é antiga E a rua Conde de Baia-Pendia Ainda não existia Vamos ver como esse território se modificou E como esses rios foram sendo feitos Pela população do Rio de Janeiro Alguma das imagens que eu utilizarei aqui Elas estão presentes no livro Os Reis do Rio Foi uma publicação deste ano Tive o prazer de estar presente lá Agradeço a minha orientadora A Lili Cedrez Agradeço também aos outros autores Lorelai Cury, Marcelo Todos os autores que participaram do livro Especialmente para a Andréia Jacobson Que fez um papel fenomenal Na organização desse livro Que ficou muito bonito Essa imagem aqui É a imagem da captação Então estamos pensando Nessa primeira relação Que é essa relação mais óbvia Que a cidade tem com o Rio Que é beber água Ou usar a água localmente Trazendo a água para dentro de casa Então, originalmente No início da fundação da cidade O resquisto da população indígena Que foi escravizada Ou subempregada Vendiam a água Para a população no centro urbano A água é entupi É i Então, elas Em grande parte, mulheres Levavam umas cumbupas de barro E tinham, em algum ponto interessante Que era mais limpa Do Rio Carioca E iam vender de porta em porta Gritando i E essa tradição se manteve também Com a exploração do trabalho africano As pessoas escravizadas Que vieram aqui Traficadas Também vendiam Em algum momento Foi necessário ter Algo mais eficiente De circulação E distribuição de água E foi essa captação de água Aqui A primeira Que teve Na história do Rio de Janeiro Na Cachoeira Mãe d'Água Hoje em dia Essa paisagem está bem diferente Houve uma modernização Ao longo desses Muitos anos E mesmo assim Continua Um sistema de distribuição de água Muito mais local Do que é o sistema Do Guandu Que tem hoje em dia No século XX e XXI Só para ter uma ideia Do que estava Tendo direcionado para a cidade Eu pego um relatório aqui De 1875 Olha esse número aqui O Rio Carioca Ele dava Em litros por dia 24 horas 2.6 milhões de litros Isso para uma cidade Em 1870 Deveria ter aproximadamente Um pouco mais de 100 mil pessoas No centro urbano É pouco Especialmente porque Isso aqui Parte era Para a captação Da arquitetura da Carioca E muito era perdido Isso somado com O histórico Do desmatamento Que teve Na parte mais alta E o desmatamento Perde essa relação Que tem da floresta Com o solo E aí O solo vai descendo Para o rio Conforme chove Isso aparece Em muitos relatórios Que as águas Ficam barrentas Nas situações de chuva Isso compromete Tanto a distribuição Quanto a qualidade De água Do Rio Carioca Mas mesmo assim Nesse século XIX A gente vê Que Muito se mantém Nos arredores Dessa captação De água Essa é uma imagem Do Pierre Bertschien De 1850 Em alguma coisa Que não sei exatamente O momento E essa imagem Ela faz parte De um De um De um Minidocumentário Que eu tive o prazer De participar Junto com alguns amigos Alexi Anderreis Flávio Francis E Bruna Werneck Um abraço Para todos vocês Esse vídeo Está no Youtube Com esse nome Que vocês acham Desvio do Rio Carioca Esse desvio Tem esse desvio Principal Do aqueduto da Carioca Mas outras Captações Mais localizadas Eram direcionadas Por pontos Sejam para Algumas chácaras Algumas casas de campo Que existiam Nesse momento E também Para a Bica da Rainha A Bica da Rainha Existe até hoje Também é um patrimônio Tombado Da nossa história E funcionou Durante anos Hoje em dia Não sei se está Funcional A gente vai vendo Esse momento Do subúrbio Que beirando O centro urbano Os bairros Do subúrbio Como o antigo Andaraí A antiga Laranjeira A antiga Glória Esses bairros Tinha uma aparência Muito bucólica Quem morava No subúrbio No momento Em que a cidade Era extremamente Dividida Racialmente Dividida Por classe Quem morava No subúrbio Queria fugir Desse centro urbano E tinha dinheiro Para se locomover Porque quem Tivesse que trabalhar No centro urbano Não conseguiria andar E voltar A todo momento Num momento Que não existia Transporte público Então É um local Que a gente vai ver Que o Vale das Laranjeiras Ele não somente É um local Aristocrático Um local Para pessoas Com maior renda Mas também É um local De maior interesse Para estrangeiros Como a gente vai ver Mais à frente Esse é o trecho Desse mini documentário Mostrando para vocês Em azul escuro Esse desvio Do Rio Carioca Da captação Da mãe d'água Seguindo Pela terra De Santa Tereza E vocês vão vendo Que vai ramificando Essa ramificação Esses pontos São os chafarizes Da cidade Aqui o chafariz Do Matacavalos O chafariz Da Glória Aqui o chafariz Das Marrecas Para o próximo Passeio público O chafariz Da Carioca O chafariz Da Praça 15 E o outro do Moro O que se mantém O da Praça 15 Dessa série E o da Glória também Em azul claro A gente vai vendo Como o Rio Carioca Manteve O seu curso original Então a gente vê Que embora tenha Parte de sua água Desfiada Ele se manteve Originalmente Durante muito tempo Com muitas transformações Nessa história Do Rio de Janeiro Então esse é o ponto Final das águas Então essa é uma imagem Muito interessante Do século XIX Tem diversas imagens Muito bonitas Que mostram Como que é Importante A circulação Da água Do Rio Carioca Para a população Carioca Do Rio de Janeiro No século XIX E XVIII também Isso aqui é um ponto central Que hoje em dia É a Praça 15 Aqui nós vemos O antigo Palácio dos Vice-Reis Depois virou O Passo Imperial Ao longo desse momento Monárquico Do Rio de Janeiro O Passo Imperial Onde tem A funcionalidade Seria o equivalente Ao Executivo Hoje em dia Então você pensa Um chafariz Que vem recebendo As águas Do Rio Carioca Do lado do ponto Mais importante Do Brasil Onde ficava Trabalhando aqui Os ministros O próprio imperador Vinha aqui trabalhar E do lado Do porto Então a centralidade A importância Da circulação Dessas águas Está presente Aqui E aqui É um momento Em que fica bem claro Essa relação De divisão Nessa captação De água A gente É muito Muito dispensa Assim de Como a pessoa Vai beber Essa água Será que ela está com sede Bota um copo Ali e depois volta Para casa Não era bem assim Relembrando Esse nosso passado histórico De exploração Do trabalho De mão africana De mão negras A gente vê Pela humanidade de pé Que o artista Representou Essa imagem Um fato Bem recorrente No Rio de Janeiro Que é O trabalho Urbano Seja doméstico Ou fora Ele era basicamente Feito por essa mão De obra escravizada E em espaços públicos Como o chafariz Em que as pessoas Ou iriam pegar água Para voltar para os lares Ou iriam pegar água Para vender Ou até para o consumo próprio Muitas vezes Essas injustiças Essas desigualdades Que tem entre raças Ela se reproduzia Na mesma raça também Seja na cotovelada Para pegar um ponto bom De captação de água No chafariz Ou mesmo De funcionários De soldados Mestiços Que tentavam Colocar Na palavra Dessa ponto de vista Coloca ordem A partir da violência física Então As águas do Rio Carioca Elas passam Pela cidade do Rio de Janeiro E vão tendo Diferentes expressões Desse momento Do século XIX E é importante lembrar Que no momento Em que vai começar A planejar Uma melhor captação De rios Para aumentar A oferta para a cidade Inclusive se pensar A chegada da água Dentro das casas E não mais Dos chafarizes O debate Sobre a privatização Ou manter O poder do Estado No monopólio da água Já era feito presente Antes de ter A chegada da água Dentro das casas Esse debate já existia Então por exemplo Um dos técnicos Um dos engenheiros O Bento José Ribeiro Sobragi Ele Num dos relatórios Lá para o Ministério Da Agricultura Que era o responsável Pelas águas Do Rio de Janeiro Existiam duas facções Uma que queria Que as águas A distribuição de água Fosse parte De uma Empresa estrangeira A Rio de Janeiro City Improvement Que estava já Negociando A captação de esgoto E o tratamento de esgoto E o Sobragi vai dizer Que não deve o governo Desfazer-se de uma empresa No caso A pública Que sobre ser tão melindrosa É uma das mais lucrativas Que se podem dar Especialmente Porque todo mundo Debe água Na mesma página Ele continua Ainda assim Pensa que em questão De distribuição de água Deve o governo Dispensar a intervenção De companhias Especialmente As estrangeiras Tratando-se Além disso De monopólio De natureza tão especial Parece que é mais uma razão Para não dever ser Explorado por outros E com grave prejuízo Do interesse geral Então esse momento Não é tão diferente Do atual De hoje em dia É um momento Em que a gente vai vendo Para que serve a água É para uma questão essencial A vida Ou para dar lucro Para poucos É um momento Que a gente puxa Da história Do nosso passado Mas o historiador Não vive no passado Ele olha o ser humano E suas relações Através do tempo Uma outra relação Que tivemos Que nossos passados Tiveram Com o Rio Carioca Foi E o uso das águas Para lavar as roupas Então lembrando Uma diferença aqui De onde vai ser Captado a água Para isso A captação de água No caso Para distribuição Para a cidade Ela tem que ser Num ponto alto Do Rio Por dois motivos Esse alto curso É importante O primeiro motivo É que Vai ter menos pessoas Convivendo lá E menos Menos intervenções Menos Poluição Sabe Menos Dejeitos Que vai contaminar Esse rio O segundo ponto É porque Por estar no alto Essa energia potencial Da gravidade Que está armazenada No alto Naturalmente As coisas vão cair E quanto mais alto Tiver A água consegue Ir mais longe Para circular Para mais parte Da cidade Se o rio Cariaco Fosse captado Um ponto mais baixo Ele teria Uma limitação Isso afetaria Não só a distribuição Mas a qualidade Da água No caso Das lavadeiras Aqui a gente vê Nessa gravura Do Debrê Que ele fez Nesse momento Que ele veio Aqui ao Rio de Janeiro A gente vê Que já está Em uma parte mais baixa Não é tão inclinada Mesmo assim Elas estão Em uma região Que eu diria Que é no final Do Laranjeira Chega na Cosme Velho Pela descrição Do diário Uma outra fonte Interessante Para mostrar Sobre as lavadeiras É esse trecho Aqui De dois missionários Estadunidenses Missionários Presbiterianos Evangelicos Que eles vieram para cá Diferentes pessoas Vieram para cá E vieram para cá Com o interesse De evangelizar Obviamente Eles dizem O Rio Cariaco Tem um riacho Superficial Mais cristalino Desce ao longo De um lazo profundo Do barranco Deitado entre Dois picos Ínglimes Da montanha Do Corcovado Atravessando Suas margens Você vê dezenas De lavadeiras De pé No córrego E batendo Suas roupas Sobre os pedreguros De rochas Parados pelo fundo Muitas dessas lavadeiras Vão da cidade No início da manhã Levando seus enormes Trouxos de pão sujo Em suas cabeças Caminhão À noite Retornam com eles Purificados no córrego E branqueados ao sol Coarando Polgueiras surgem Em vários lugares Onde elas cozinham Suas refeições E grupos de crianças Pequenas São vistos Brincando ao redor Então Essa presença Do trabalho Doméstico No sentido De lavar roupa Mas é fora de casa Do trabalho feminino Especialmente Do trabalho da mulher Ela aparece já No início Da cidade Do Rio de Janeiro Embora Seguinte Do século XIX Existia Já muito antes E a dupla De jornada De trabalho Em que ela vai ter Que trabalhar Para o seu sustento Com o dinheiro E cuidar das crianças Também já existia Embora Toda a questão Do debate feminista Do século XX Seja forte Existe um viés de classe Em que percebe-se O trabalho doméstico Como Não mesmo o trabalho De um trabalho Para uma análise de sistemas Um trabalho de uma engenheira Isso vai se amadurecendo Ao longo do século XX No século XIX Não havia esse debate Tão claro Mas já havia o debate Em mulheres como A Nisa Floresta Por exemplo E outras mulheres brasileiras Que debateram isso Muito bem Sobre a importância Do trabalho feminino E especialmente o doméstico Então A gente vê que No Vale das Laranjeiras Essa recorrência Do trabalho das lavadeiras Foi retratada Por muitas pessoas E isso impressionou Os olhos Dos viajantes Ingleses Franceses Alemães Essa aqui É Maria Graham Maria Graham Ela Ela é uma mulher Ela é inglesa Veio para cá E ela foi uma das únicas Duas únicas mulheres Que trabalharam No maior projeto científico Da época O clorobrasiliense O levantamento De todas As espécies vegetais Do Brasil Então São milhares De espécies vegetais E ela participou Desse projeto Levando exemplares Da nossa flora Para a Europa Para a pesquisa E aqui no Rio Carioca Ela vai descrevendo Ela ficou Alojada Hospedada Hospedada Na casa De um De um Comerciante Acosta Durante alguns meses E ela descreve Esse pedaço É chamado de laranjeiras Por causa Por causa das numerosas Árvores de laranjas Que crescem Dos dois lados Do pequeno rio Que o embeleza E o fertiliza Em torno Da palestra Das lavadeiras Cébios De acacias E mimosas Cercam jardins Cheios de bananeiras Laranjeiras E outras frutas Que cercam cada vila Além destas As plantações De café Estendem-se Até bem alto Na montanha Todas têm portão Qualquer que seja A casa E este portão Geralmente conduz Ao menos A uma aléia Quando se cultivam Todas as espécies De flores O Brasil É especialmente rico Em esplês Das trepadeiras E arbustos Estes são entremeados Com flores de laranja E limão O jasmin E a rosa do oriente E ela continua Descrevendo Algumas plantas Na iconografia Nas imagens Nas pinturas E gravuras Que a gente vê Do Vale da Carioca E outros lugares Dos rios No subúrbio Do Rio de Janeiro Nesse momento No século XIX É muito comum Aparecer As bananeiras Aparecer Pequenas lavouras Como agrião Como uma pequena horta É muito comum Então a gente vai vendo Que souberam aproveitar Uma característica geográfica Muito importante Do Rio Feriota Neste local Diferente do alto curso Esse médio curso Que é menos íngreme Tem menos pedras Ocorre mais inundações Tem um maior volume Vai chegando mais rios Nesse momento Do médio curso Com as inundações Acontecendo Periodicamente Com as fortes chuvas Ela vai criando Uma área marginal Do Rio Essa várzea Nessa panela De inundação Ela vai ficando Muito rica Em nutrientes Que vão descendo Do Rio Da floresta E esse processo Durante muitos anos Vai deixando O solo muito rico Então eles souberam Aproveitar Tanto o solo Muito rico Para essa lavoura Também a água A água Que já vou mencionar Um pouco mais à frente Atrás Quando eu mostrei Sobre Uma imagem do mapa Eu pedi para vocês Tentarem num trecho Esse é o trecho Que eu quero mostrar Para vocês Esse aqui Laranjeiras O nome da obra Do gravador Eugênio Ciceri Ele tem aqui A Rua das Laranjeiras A gente dá um zoomzinho aqui Vai vendo ao fundo A Baía de Guanabara Do outro lado Do Niterói Outros municípios Da Grande Rio de Janeiro Desse lado esquerdo Da Rua das Laranjeiras Mais ao fundo A gente vê O Largo do Machado Já tornando-se Um parque público Ainda não teve Esse desenho Que nós temos Atualmente Mas já está Já era destinado Para ser uma área pública E não um rocílio Uma área marginal Nesse momento aqui Nesse local Já é uma transição Do que era Subindo Para o Cosme Velho Do que era Um subúrbio Mais de chácaras E um subúrbio Começa a ter Um loteamento maior Pela proximidade Com o centro do rio Esse loteamento Que as casas Vão ficando mais próximas Então observem Como as casas Estão mais próximas Desse lado E aqui As casas Vão ficando menos próximas Da Rua da Laranjeira Se você for No mapa atual Que vê a rua Paralela a ela É a Rua Conde de Baependi Que não existia Nesse momento É uma pequena via A Rua Conde de Baependi Seria o equivalente Aqui Onde passa O rio Cariota E ele Pela sua Vista De cima Do morro Ali Do Nova Sintra Ele não Representou o rio Mas a gente vê aqui Representada A Mata Ciliar É daqui que começa A Mata Ciliar Fazendo o contorno Do rio Que vai Até A desembocadura Na praia Do Flamengo E ao redor disso O uso Dos rios É especialmente Lavoura Especialmente Seja um pouco mais afastado Com essa transformação De muros E tal Ou mais próximo E uma lavoura Que é muito esquecida É a lavoura de capim Hoje em dia A gente pensa Que o capimzal É aquela coisa Que ele mata Que cresce Aí o capim cresceu Tem que capinar Isso aí Se a gente pensar No século XIX Em que A principal força motriz Depois das pessoas Descravizadas A principal força motriz Eram os animais de carga A gente vê Por exemplo O número de Cavalos Burros Jumentos Mulas Nesse momento Que a cidade vai crescer Esse número de animais Também cresce Eles vão participar Do transporte público Do transporte particular Carregando 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 pessoa Carregando ideias Na forma de livros E tudo mais Então Esses animais Eles vão estar Fazendo todo o funcionamento Do metabolismo urbano Do Rio de Janeiro E eles precisam comer E a comida deles É o capim E outras rações Especialmente o capim Dao Então a gente vai ver Que esses locais Que o autor resolveu Não colocar o capim A gente consegue ver Em outras fontes Para corroborar Lembrando que No subúrbio Todas as imagens Vão ter Banalismo No subúrbio E outras fontes Também remetem a isso Eles não vão colocar Aqui por exemplo Uma pequena floresta Porque não existia Já foi cortado Nesse momento Mas a disposição Como está Aí vai muito Para a imaginação Do autor Uma outra fonte Interessante Para ver Essa lavoura Esse uso do rio Nas suas Proximidades As suas margens São os classificados Existe um site Muito legal Muito interessante Não só para historiador Para qualquer pessoa Interessada no passado É um site Da Biblioteca Nacional Do Brasil Ele é Memoria.bn.br Ele tem Digitalizado São Eu diria milhares Acho que são dois mil Mas vou lá Centenas Para facilitar Essa quantidade De Jornais e periódicos Digitalizados E dentro Do Nesse sistema Do memoria.bn Existe Uma Plataforma de busca Por palavras A gente consegue Buscar as palavras Se vocês veem aqui Tem uma coisa Pintadinha aqui Sabe Você bota lá Por exemplo Horta Aparece Horta em diversos momentos Às vezes aparece Tanta coisa Que a gente fica perdido Então a gente tem que Começar a saber Triar E é interessante Esse site Além de mostrar Coisas assim Para uma pesquisa Historiador Uma pessoa pode Buscar uma coisa Sobre o seu bairro Sobre a sua rua Sobre a sua família Bota o nome De uma avó O nome de uma bisavó Um bisavô E vai ver Como que apareceu No jornal Eu dou um Um pequeno Um aviso Aqui Para as pessoas Que forem fazer isso De buscar informações Sobre os seus Antepassados É que Muitos dos jornais Que tinham antigamente Não são tão diferentes Dos jornais Que temos hoje em dia Vai aparecer Classificados Mas também vai aparecer Uma notícia De uma briga De uma morte De um assassinato De um afogamento Então Talvez não seja tão interessante Assim a gente buscar As informações Dos nossos antepassados Fica o aviso Quem quiser Pode continuar Certamente vai ser Uma coisa bem interessante E nessa busca Que eu fiz Separei alguns trechos Aqui Muita coisa que aparece Separei só alguns trechos De quatro jornais Numa ordem cronológica A gente vê Por exemplo Uma 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 Para A grande Família Tendo bons tanques Para lavagem de roupa E para banhos Ou seja O uso da água Do rio carioca Ou entre alguns de seus afluentes Já que está colocando No Cosme Velho De repente é o rio Que vai antes De chegar no rio carioca Mas está na bacia Aqui ao lado De 160 No Jornal do Comércio Está lá Alouque-se a casa Do morro do Cosme Velho Morro do Inglês É um morro que fica lá Perto da Nascente Onde se avista O mar Entrada no Cédeo de Navijos Ele vai dizer aqui Um monte de coisa Querendo valorizar Esse terreno Obviamente Terreno para capim Pasta da grama Rocheira Grande galinheiro Horta Jardim Ábra dos protíferos Boa água Tanque de lavar E por aí vai Descrevendo O seu imóvel O capim Gente O capim Ele é tão recorrente E tão importante Nesse momento Em que as pessoas Ao colocar O anúncio Muitas vezes Dizem O tamanho Do capimzal E quantos animais Ele costuma Abastecer Né? Às vezes Fala da cocheira Mas fala De quantos animais Aquele capimzal Consegue abastecer E se fazendo Uma comparação Bem anacrônica Talvez Um pouco tosca Com os anúncios Hoje em dia A gente vai ver Que é muito similar Quando a pessoa Fala que é um apartamento Com três vagas Na garagem É para dizer Um alva mais Que o apartamento tem No caso aqui Alva mais Que essa chácara Vai ter E isso nos dá Pistas De como as pessoas Utilizavam O rio carioca Um pouco mais Da frente Ainda num cosme velho Uma boa casa Com grandes cômodos Tanque para banhos Com grande horta E vala de agrião As valas de agrião Elas são recorrentes E são recorrentes Especialmente nos rios O agrião Ele é uma planta Semi-aquática Ele nasce na terra Mas ele dá muito bem Em água corrente Esse é o ambiente do agrião Água corrente Então faz assim Pequenas valas Desvia Uma parte do rio carioca Ou outros rios Do rio de janeiro O rio maracanã O rio joano Mandaraí E dessas valas O agrião é plantado Dentro da própria vala Desde o século XIX Revistas de agricultura De horticultura Já mencionavam Que a vala Devia ter uma certa profundidade 50, 70 centímetros Mas Muitas vezes Não era possível Ou cavar Devido ao trabalho Ou manter Por quê? Porque conforme O agrião vai crescer Ele vai começar A pegar As raízes de bom ficção São muitas raízes Ele vai pegando Os sedimentos E começa A assorear Aquela pequena vala Do desvio do rio E quando tem Uma grande chuva A enchente só piora Então as brigas Entre vizinhos Era muito frequente E sorte do historiador E não dos vizinhos Essas brigas Estão em relatórios policiais Estão em relatórios da câmara E estão nos jornais também Isso dá um material Importante para a gente E por último Aqui mostrando Nessa Nessa parte Sobre Os classificados Era muito comum Quer dizer Não era raro Era mais comum em português Mas era comum Aparecer Anúncios Em outro idioma Especialmente Em inglês E algumas vezes Também Em alemão Lembrando que o alemão Nunca foi popular aqui A língua francesa A gente pega Muitas palavras Nós temos Do francês Do inglês Também Mas a língua alemã Não E mesmo assim Apareciam Propagandas Em alemão Em outros idiomas Trouxe o alemão Aqui ilustrativo Mostrando Como que Várias laranjeiras Teve esse perfil Mais estrangeiro Isso tem a ver Também com a história Do porto Que a história do porto Vai trazer A expansão do porto Para dentro Da baía de Guanabara O que deixa O afastamento Do porto Como uma área De pouco interesse E tudo mais Bagunça Então esses estrangeiros Vão para uma área Se afastando do porto Para uma área Do várias das laranjeiras Um outro uso Além da consumo De água De lavar as roupas Ou de Da lavoura urbana Um outro uso Que cresceu bastante Conforme a cidade Foi se expandindo Foi o uso industrial Das águas De 1870 Em diante Começou a ter A chegada De fábricas Fábricas No sentido Com maquinário Pesado Fábrica no sentido De Máquinas pesadas A vapor E essas máquinas Elas precisam Da água Por muitos motivos Destaco aqui Dois motivos Um é o esfriamento Dos motores A regulagem De temperatura Dos motores Era feita Pelas águas O segundo Era Empurrar Os dejetos Industriais O lixo Industrial Rio abaixo Então Era o sistema De De jogar fora Da fábrica E também tem Um terceiro Que é a própria Força motriz Algumas fábricas Tiveram a energia Hidráulica Junto com a energia Do carvão No funcionamento Eu apresento aqui A fábrica De tecidos Aliança Que ela existiu Até década De 30 Teve muitas mudanças Seja Mudanças Locais De leis ambientais Mudança na estrutura Também de indústria No Brasil E ela deixou De existir Em 37 E esse terreno Todo Já falo Que era grande Para caramba Ele é Onde hoje É a rua General Glicério Tem uma pequena Praça Ali Aquela região Toda Foi feita Um Um bairro Parque Que eles queriam Fazer Esse bairro Parque E hoje em dia Trouxe até hoje Manteve essa característica O Rio Carioca Passava bem ali Mas já Com uma outra cara Porque Muita coisa mudou Antes de chegar Nessa cara A expansão urbana Vai trazendo Outras relações Como Com a própria indústria E essas relações Vão trazer Consequências Para os vizinhos Para quem está Vivendo proximamente ali A mais evidente Que eu trago aqui É a A parte De salubridade O Rio de Janeiro Nesse momento Uma grande teoria médica Norteava O ordenamento público É a teoria Dos miasmas Uma teoria Em que via Que a origem Das doenças Não estava No corpo humano Ela estava No ambiente Em vez de Não existia A teoria bacteriológica Não existia A ideia De micróbios Ou tampouco Uma ideia De bactéria De vida Não existiam Essas noções O que existia É Um pântano Um mangue Uma área lagada E a pessoa ficou doente Então Tinha uma coisa a ver E essa ideia Foi ao longo dos séculos Se envolvendo E com as cidades Crescendo Ela voltou Tão forte E que o ordenamento Público Tomou essas ideias Para se nortear E em 75 A instituição responsável Junto à central de higiene Criou essa comissão Comissão de geração De mobilidade E ela que fazia O serviço de limpeza De rios A partir dessa data No caso do Rio Carioca Ela foi comprometida Para fazer Quase 3 quilômetros Do rio de limpeza Passar a inchada Tirar Limpar Brigar com as pessoas Que estão com o plantio De agrião Por aí vai E aí Descratar com um episódio Aqui Desse mesmo ano Em 75 Em que uma fábrica De gelo Numa região do areal Que é um pouco mais Acima do Cosme Velho Descartava Lama Terra E pedras No leito do Rio Carioca Então chegava lá O fiscal Da polícia Multava Não pagava a multa Ficava por isso mesmo E aí Ele ia jogando 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 Descendo um pouco o rio A gente vê Nesse mesmo momento também Que alguns prédios Essa resposta aqui Dois Eles construíam Em cima do próprio rio A extensão das suas casas O famoso puxadinho A gente tem o costume De falar muito mal De áreas De uma espontaneidade Residencial Como as favelas E esquece de lembrar Que passamos Tanto tempo Não falando sobre isso De classe Uma bastada Criando puxadinho Em cima de rios Então Esses rios Esse rio Que era muito Obstacularizado Com muitos obstáculos No caminho Era coisa que colocava Que descia Eram essas estacas Eram pequenos Chiqueiros Também havia chiqueiros Também Estou em cima de rio E tudo mais E descendo um pouco mais O rio Nesse mesmo momento Esse lixo todo É arrastado Pela correnteza das águas E aí se acumula Isso aqui é um Um ofício Do José Pereira Rego O chefão Dessa parte Da junta Do centro de higiene Pública Aqueles caras Que manda E vai lá ver Depois se fizeram De verdade Então Ele vai dizer Que o lixo Que é arrastado Pela correnteza das águas Aí se acumula Numa ponte Um pouco mais abaixo Desse trecho E nas chuvas torrenciais As faz refluir E transbordar Pela estrada Inundando-a Assim como Os terrenos vizinhos É uma história Tão antiga Quanto cidade e rio É a história Do Esse problema Não é meu Eu vou sujar aqui Que está mais adiante Que se vire Com esse problema E a O viés Da ordem pública Não veio Pelo incômodo Do vizinho Ele veio Pela noção Da teoria miasmática E hoje em dia A teoria miasmática Realmente foi posta abaixo Existem outras teorias médicas Absurdas Não vem ao caso Mencionar agora E a relação Com os rios Se mantém Que Para lá adiante Não é o meu problema E aí Precisamos De uma coisa Ordenativa Uma coisa normativa Para melhorar A relação Com os rios Continuando aqui Descendo o rio O rio Carioca Teve outros nomes Sejam em trechos Ou Em próprio nome Rio das Laranjeiras Rio das Caboclas O próprio rio Catete Mais à frente Era o rio Catete Naquela divisão Da mencionada Ilha Carioca O rio Carioca Seguia por um caminho Portanto O rio do Catete O rio das Caboclas Sinônimo Nesse momento aqui Sinônimo Do rio Carioca Isso aqui é uma imagem De 1906 Correto 1906 No fundo da rua Do Ipiranga É o momento Que Esse fundo da casa Por exemplo Ele começa a ser modificado Porque O rio Vai deixar De causar A ideia O slogan Que o rio Vai deixar de ser Um problema Para a cidade O rio Ele vai ser transformado A ideia Que eles passam É de modernização Agora o rio Ele vai ser Canalizado Subterrâneamente Então vem aqui Paralelamente Com o sistema De tratamento De esgoto Que já Teve Já no final Do século XIX Tem O sumiço Do rio Carioca E o discurso Vai ficar Assim como A ideia de falão Já não vai existir Aqui nesse texto Do rio Carioca E aí Essa ideia De progresso Vai ser Bem marcada Pelo apagamento Por esconder A sujeira Para debaixo Do tapete É uma coisa Que acontece No mundo inteiro Nesse momento O Rio de Janeiro Não foi pioneiro No mundo Foi pioneiro No Brasil Por ser a capital Do império Nesse momento Da república Nesse momento Mas Isso se fazia Pelo mundo afora E essa relação Que a gente foi fazendo Com os rios De beber água De usar como lavoura De usar como um Sítio industrial Ou como um lazer Com as águas mais limpas E depois Basicamente Para empurrar Os esgotos Industriais e domésticos Essas relações Se transformam Ao longo do tempo E ao longo do espaço E a gente vai vendo Que Como fica A relação Que tínhamos No passado Com o Rio Carioca Comparado Com a relação Que temos atualmente Com o Rio Carioca Como exemplo Porque Isso é um modelo Que foi feito Para o mundo inteiro Essa carnalização Em 1816 Foi uma das primeiras Do Brasil E foi Como modelo De engenharia De medicina Para o mundo inteiro E hoje em dia O Rio Carioca Tombado Como patrimônio histórico Do Natural Histórico Do estado do Rio de Janeiro Tombado Ele Será que nós podemos Repensar Nossa Relação Que nós podemos ter Futuramente com ele Como está Nossa relação atual Com o Rio Carioca Como podemos Nos articular Para desenvolver Uma relação Mais sadia Com ele É possível Trazer Um debate Democrático Coletivo Para um uso Mais saudável Do Rio É possível Deixar ele limpo É possível Que ele Tivesse Tornado Umas áreas Livres Por que o Rio Carioca Tem um espaço A margem dele Tem um espaço Para estacionamento De ônibus Para um viaduto E não tem um espaço Para um parque Com uso das águas Limpas Para o deleite Para a população Local Isso Fica as perguntas E espero ter Um vislumbre No futuro Engenheiro No futuro Tomador De decisão Para trazer Para trazer Para a gente Um ambiente Urbano Mais interessante A gente não precisa Esconder o Rio A gente não precisa Esconder a natureza É só tratar De dar uma maneira Mais sensata E com isso Termino a minha fala Aqui E agradeço muito A atenção De todos vocês Muito obrigado E agradeço E agradeço